Música 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 Nevis a real, real slam Meu mano conta no bem, né Eu acelero essa bands, né Só ando com slime de gang Conta essa nota, fish, fish Eu e a beat casando na street Na mesma molhada, a beat tá elite Tá pegando fogo, calor de ribinho Eu não quero a group, ela me persegue Inventindo esse, essa mané Meu mano transporta todo esse sal Trampando pra porra, empilhando rap Ela quer em fudir, eu vou dar em Goiá Ela sabe comigo, é entrega de big Delivery big, ela sempre me liga Eu pego essa frada pra minha mamacita Eu faço dinheiro girar, eu juro Só faço esse dinheiro girar Rajada de verso, tipo um AK Fica de blá blá blá, do que ela te acertar Minha luva reflete tipo esse ar Eu me fiz, é calo gelado demais Quem não se confia, você ficou pra trás É só colulou com essa generais Em espécie, não passo no cheiro Eu não passo no cheiro Comprei mais uma Juliette Cê roncou do meu lado e pagou a pavê Só com na sua cara tipo Bruce Lens Essa beat tá mexendo tipo Bambolet Vou bater no meu pulso, não é de comer Tic tac nesse novo piquê Parecendo um zafari, a minha carteira Ela só que é carié A beat só que é carié Eu mimo essa beat, chamo de bebê Cê não gosta de mim, eu não quero saber Então manda esse brock só e se fuder Eu kept slack sem banal Cê tá sem moral porque é um banal Amacei esse lad Só real, real slack Meu mano conta no band Eu acelero essa bands Só ando com slime de gang Conta essa nota, fish, fish Eu e a beat causando no sweet Mesmo molhada a beat tá lit Tá pegando fogo com a loja e pink Tá pegando fogo com a loja e pink Tá pegando fogo com a loja e pink